Olá, meus queridos alunos, na nossa primeira aula de ligação gênica, nós vimos a diferença entre um caso de segunda lei e um caso de ligação gênica, vimos como se formam gametas na segunda lei, como se formam gametas na ligação gênica e vimos que, apesar das duas situações produzirem os mesmos gametas, a diferença está na frequência. Na segunda lei, todos os gametas têm a mesma chance de serem formados, mas na ligação gênica não, porque quando dois genes estão ligados ao mesmo cromossomo, eles estão sujeitos ao fenômeno da permutação na meiose e a taxa de permutação varia de caso a caso. Vamos começar agora vendo o que é que determina a taxa de permutação. Vamos pegar essas duas situações. No caso à esquerda, os genes estão mais próximos entre si no cromossomo. No caso da direita, os genes estão bastante distantes entre si no cromossomo. Ora, na permutação, os cromossomos se quebram e trocam pedaços. Suponha que a quebra, a permutação, ocorreu na altura onde aparece essa barra vermelha. Nesse caso, não vai mudar nada entre A e B. Bom, e se a permutação ocorrer mais em cima, os cromossomos se quebrar um pouco mais em cima? Também não vai mudar nada entre A e B. Pessoal, para ter alguma mudança entre A e B, a permutação, a quebra entre os cromossomos homólogos tem que acontecer no espaço entre os genes A e B. Agora sim vai ter algum efeito, porque veja, como a permutação foi entre os genes A e B, o pedaço carregando o gene A vai para a esquerda e o pedaço do cromossomo com A vai para a direita. Agora sim, criou-se uma nova combinação de genes. O cromossomo da esquerda carregará a combinação A e B e o da direita carregará a combinação A e B, o que gerará os gametas recombinantes que nós vimos na aula passada. Então perceba que para a permutação ter um efeito entre os genes, ela tem que acontecer justamente no espaço entre eles. Como nesse caso o espaço entre A e B é pequeno, haverá uma baixa taxa de recombinação. Nesse caso a taxa de recombinação será baixa porque eles estão próximos no cromossomo e tem que coincidir da permutação ser justamente nesse pequeno espaço entre eles. Vamos verificar agora o caso da direita. No caso da direita, os genes estão bastante afastados. Então se a permutação ocorrer nesse ponto, ou nesse, ou nesse, afetará os genes A e B, porque ela está acontecendo entre eles. Ora, então olha o que vai acontecer. Nesse caso também criará uma nova combinação de genes. O cromossomo da esquerda vai carregar A e B e o da direita A e B. Só que como os genes estão bastante afastados do cromossomo, a chance de haver uma recombinação é maior, porque é um amplo espaço onde a permutação pode acontecer afetando A e B. Então nesse caso haverá uma alta taxa de recombinação. Podemos, portanto, concluir que quanto maior for a distância entre os genes no cromossomo, maior será a taxa de recombinação. Tudo bem. Se os genes estão próximos no cromossomo, a taxa de permutação será baixa. Se eles estão distantes do cromossomo, a taxa de permutação será alta. Tá certo. Agora vamos pensar no seguinte. À medida que aproximamos os genes no cromossomo, a taxa de permutação cai. Logo, podemos concluir que, se eles estiverem muito próximos, a taxa de permutação pode ser zero. E nesse caso nós diremos que os genes estão em ligação completa. Entenda? Se dois genes estiverem muito próximos no cromossomo, sua taxa de permutação será zero. E aí nós diremos que eles estão em ligação completa. Nesse caso, não haverá formação de gametas recombinantes. Só haverá a formação de gametas parentais. Vamos pensar agora no contrário. E se os genes estiverem bem afastados no cromossomo? Nesse caso, a taxa de permutação pode ser máxima. Vimos na aula passada que a maior taxa de permutação possível é de 50%. Bem, se os genes estiverem bem afastados a ponto da taxa ser de 50%, significa que a chance de gametas parentais serem formados será igual à chance dos gametas recombinantes. Ou seja, todos os gametas terão a mesma chance de serem formados. E os genes se comportarão como prevê a segunda lei de Mendel. Pessoal, na parte 1, na aula 1 de ligação gênica, eu disse pra vocês que tanto a segunda lei como a ligação gênica pode produzir os mesmos gametas. A diferença está nas frequências. Acontece que, se dois genes estiverem no mesmo cromossomo, a uma distância tal que a taxa de permutação seja 50%, apesar de estarem no mesmo cromossomo, eles se comportarão como na segunda lei, porque a probabilidade de formar todos os gametas será a mesma. Bom, vamos fazer uns exercícios agora, mas antes eu quero lhe dar uma última informação. Observe essa situação. Nesse caso, um cromossomo está carregando os alelos dominantes e o outro cromossomo está carregando os alelos recessivos. O da esquerda está com os alelos A, B, o da direita A, B. Quando isso acontece, um com dominantes, outro com recessivos, nós dizemos que os genes estão em cis ou acoplamento. Segunda possibilidade. Agora eu tenho um cromossomo carregando um alelo dominante e outro recessivo e o cromossomo da direita carregando o recessivo e o dominante. Nesse caso, está embaralhado. Dominante recessivo, recessivo dominante. Então, nós diremos que os genes estão em trans ou repulsão. Vamos a um exercício. Os genes A e B não são alelos, encontram-se no mesmo cromossomo e a taxa de recombinação entre eles é de 10%. Um indivíduo A, B, A, B, formará o maior número de gametas com constituição. Bom, primeiro, observe como ele descreve o genótipo do indivíduo. Ele diz A, B, A, B. Geralmente, nós estamos acostumados com a expressão A, A, B, B. Quando escreve desse jeito, é porque ele está nos informando que um cromossomo carrega A, B, e um outro cromossomo carrega A, B. Por isso vem escrito A, B, A, B. Agora veja, ele quer saber quais gametas serão formadas em maior quantidade. Ora, vai estar em maior quantidade àqueles que forem parentais. E quem serão os gametas parentais nesse caso? É só você pegar o cromossomo da esquerda, que é A, B, e ele formará o gameta parental A, B. Pegue o cromossomo da direita A, B, e ele formará o gameta parental A, B. Esses serão os gametas parentais e, portanto, estarão em maior quantidade. Portanto, a resposta é a letra C. Vamos a esse outro exercício. Dois pares de genes, Rzão, Rzinho e Vzão, Vzinho, estão representados na figura em que se destaca a situação desses genes em cromossomos homólogos. Pessoal, o que chama atenção na figura é que são formados apenas dois gametas e não quatro. Se são formados apenas dois gametas, significa que não houve recombinação. Observe que só foram formados os gametas parentais. Rzão, Vzão, que vem do cromossomo à esquerda, Rzão, Vzão, e Rzinho, Vzinho, que vem do cromossomo à direita, Rzinho, Vzinho. 100% dos gametas são parentais. Isso significa que a taxa de permutação foi zero. Esses genes estão em ligação completa. Não haverá recombinação entre eles. Então, a resposta é 03, a ocorrência de linkage com genes herdados em bloco. Esses genes estão sendo herdados em bloco porque não há recombinação entre eles. Eles estão muito próximos entre si. A taxa de permutação é zero. Só são formados os gametas parentais. Bem, no nosso próximo vídeo, que será a ligação gênica parte 3, nós veremos mapeamento cromossômico e faremos novos exercícios. Até lá!